O Sintep cobra uma posição mais clara da Secretaria Estadual de Educação, que divulgou a existência de aproximadamente 11 mil alunos fantasmas na rede estadual. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o secretário adjunto de políticas educacionais da Seduc, Gilberto Fraga. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde. Secretário, vamos começar por esse assunto aí da cobrança do Sintep que a Evânia acabou de colocar. Eles dizem o seguinte, que não faltou apenas critério, que teria faltado inclusive responsabilidade do governo do Estado no momento em que se divulgou essa questão aí dos 11 mil alunos fantasmas. Bom, o que nós estamos fazendo é um monitoramento nas escolas para a identificação documental dos alunos. Como que isso acontece? No início do ano, um pai ou mesmo um jovem, ele faz um cadastro com vistas a uma matrícula. E essa matrícula, ela só é efetivada no instante em que se entrega a documentação. Nós fizemos um monitoramento agora em junho e nós não encontramos este documento. Se não existe o documento, não existe o matriculado. Essa ação de rotina nos espantou pelo número de inconsistência que nós encontramos, chegando aí a 10.813. O que o sindicato cobra é, talvez, por um estranhamento de nós estarmos fazendo isso, porque nós estamos levando a sério aquilo que devemos fazer enquanto instituição. Qual seja, verificar se nós estamos pagando um professor para uma turma que existe. Se nós estamos constituindo uma equipe gestora, inclusive com gratificação, para aquilo que existe. E eu estranharia uma cobrança se fosse o contrário. Agora, nós estamos fazendo o que devemos fazer. Quando nós fomos às escolas, nós fizemos um monitoramento acompanhado pela equipe gestora da escola. Ou seja, estavam lá o diretor, o secretário da escola, o coordenador e passamos a contar os alunos. Quando nós não identificamos isso, foi notificado e o diretor assinou esse termo de notificação dizendo de fato esse aluno não existe, portanto, então é preciso que seja dado baixa. E aí, essa baixa resultou num volume quantitativo, inclusive, de economia financeira para o Estado. Secretário, a gente pode dizer, então, que houve negligência ou até má-fé? Porque já que esses professores, essa equipe, como o próprio Sintep diz, que é uma equipe muito grande, responsável por esse quadro, por esse número de alunos, deixou que isso acontecesse? Só complementando o que a Ivana coloca, porque esta escola recebe os repasses de acordo com os alunos matriculados. A negligência, com certeza, aconteceu. A má-fé, nós só saberemos no instante em que é dado uma oportunidade para que os dirigentes, eles possam dizer por que isso aconteceu. E aí, encaminhando-se para o setor jurídico, sendo o caso de se abrir um processo administrativo disciplinar e com direito a ampla defesa, aí nós vamos verificar se houve um interesse, então, de se apropriar indevidamente de um recurso que poderia caracterizar uma má-fé. Onde que fica caracterizado uma negligência? Numa escola que tem mil alunos. Se nós não encontramos os documentos de 400 alunos, isso não pode ser imperceptível. Ah, e como que eu não aciono a Secretaria de Educação e, mais ainda, não dou baixa no sistema desses 400 alunos que não estão frequentando a escola? Aí, essa negligência, ela está caracterizada. Agora, isso não significa que isso vale para todos. Nós tivemos escolas que nós encontramos três, cinco inconsistências. Aí, tudo bem. Então, há um problema que foi facilmente resolvido. Mas, também, não dá para dizer que tudo isso está acontecendo porque eles têm o interesse de ganhar mais. Agora, está certo, Lúcio. No instante em que nós estabelecemos o número de alunos pela escola, esse aluno impacta na gratificação do diretor e do secretário escolar. Assim como, também, impacta na definição do quadro a ser constituído pela escola, com a contratação de auxiliar de serviços gerais e tudo mais. E o pior de tudo, e isso que foi a situação que mais nos chamou a atenção da responsabilidade institucional que devemos ter, é que nós estamos, até no dia 28, lançando os dados para o censo escolar. E se nós deixássemos esses alunos serem lançados no censo escolar, alunos com essas inconsistências, nós poderíamos estar informando ao Ministério da Educação de um aluno, sobre a existência de um aluno que não está frequentando. Que eu tenho dito, nós queremos mais recursos, mas não queremos recursos a mais. O a mais seria indevido. Secretário, essa cobrança do Sintep, essa negligência que o senhor se referiu aí, por acaso, pode ter alguma coisa a ver com um outro discurso do atual governo, de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha deixado a SEDUC aparelhada? Em função de uma questão partidária. E, por falar nisso, já foi desaparelhado? Olha, de fato, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, ela tinha uma composição de dirigentes que deveria partir pelo princípio da filiação partidária. Nós encontramos, em janeiro, um aparelhamento, sim. Isso são palavras do próprio governador. Nós conseguimos reduzir em praticamente, nem todos os dirigentes, todos eles foram exonerados dos seus cargos, mas, evidentemente, que nós não temos como, e aí seria indevido, retirar da Secretaria de Educação os técnicos que são filiados a um partido que seja o Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos ali dentro, e isso faz bem para a democracia. Mas, hoje, nós não temos dirigentes vinculados ao PT e os dirigentes que estão na Secretaria de Educação ocupam cargo não porque são filiados a um determinado partido. E aí, então, é preciso dizer, sim, houve um desaparelhamento partidário. Secretário, o que mais deve vir aí agora com a auditoria? A gente tem escola, por exemplo, com obra paralisada da infraestrutura. O governador que tem dito é que a cada dia nós encontramos um esqueleto. E esse esqueleto, ele existe porque alguém ficou com o corpo dele, ficou com a carne. Nós temos, então, várias situações já de auditorias abertas resultantes de obras que não foram executadas, de obras que iniciaram e não se concluíram. E nós temos ainda uma situação que é extremamente vexamitória para todo o Estado de Mato Grosso, que nós tivemos que fazer uma devolução agora de 13 milhões de reais de recursos que vieram para a construção de escolas indígenas. Eram para agora construir 28 escolas indígenas e não foram construídas. E houve um expirar de prazos de realização do convênio. Quando nós temos uma precariedade das escolas indígenas, algumas escolas funcionando como tapera e a não execução por parte da Secretaria de Educação faz com que nós devamos devolver esse dinheiro. Isso é lastimável. Isso tudo são situações que mostram que não havia uma preocupação de atendimento ao público, uma despreocupação total de se fazer uma educação de qualidade. E uma outra prova disso, basta verificar os indicadores que nós obtivemos nesses últimos 10 anos, em que a qualidade, ela esteve completamente distante de tudo aquilo que foi praticado em termos de educação. Ou seja, nós tivemos gasto, mas não tivemos investimento. Secretaria, aquela história lá dos milhares de aparelhos de ar-condicionado que foram adquiridos, mas que nas escolas a rede elétrica não estava preparada. Isso já foi solucionado? Aí são três situações. O Ministério da Educação, ele elaborou um programa de climatização das escolas. O Estado de Mato Grosso, através da SEDUC, é signatário de um termo de cooperação. Então, o Ministério, ele fez um registro de preço e adquiriu equipamentos. E repassou recursos para o Estado para adquirir esses equipamentos. E esses equipamentos foram adquiridos. Nós temos hoje 6.950 aparelhos que não foram instalados, mas eles foram adquiridos. Qual era a contrapartida do Estado? Fazer a instalação de um poço de transformação e a instalação interna da unidade escolar. Quando essas duas ações antecedentes não foram realizadas, o aparelho está parado. Parece até os vagões do VLT, né? Compraram três anos antes. É porque não foi combinado lá com a Espanha que poderia atrasar. Eles cumpriram o prazo e nós não cumprimos com o nosso prazo. Aí o que nós fizemos agora em relação à climatização? Acertamos com a empresa fornecedora a facilitação da instalação desses poços de transformações. Estamos repassando os recursos para as escolas para fazerem as instalações internas. E daí, então, nós garantimos que as crianças tenham, e os profissionais da educação, tenham a dignidade. Porque o que está dito é, ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado e boa tarde a vocês. Muito obrigado, secretário.